Então, essa foi uma singela homenagem que o Oswaldeiro aqui e o canal a gente fez para vocês. Estamos aqui, passamos 200 inscritos com pouco mais de 3 meses de canal. Eu estou muito feliz com o que tem acontecido ao longo dos dias aqui no canal. A galera está chegando, dando uma força aqui para nós. Então, essa foi uma singela homenagem aqui. Eu sei que uns aparecem mais, uns comentam menos aqui no canal. Mas sempre tem uma galera fiel que separa um tempinho e vem dar uma força aqui no canal Oswaldeira, dando like e comentário. Então, eu peguei uns 50 que mais vem aqui no canal comentar. E espero que você pause aí e ache você aí entre esses. Foi uma singela homenagem. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu devo muito a vocês para a gente estar aqui. A vocês que incentivam a gente estar fazendo conteúdo, estar melhorando. E esse vídeo também é para mostrar algumas novidades que a gente tem no canal. Para mostrar que a gente está procurando melhorar sim, procurando crescer e juntos com vocês. Uma coisa que vocês podem ter percebido quando vocês entraram no canal é que a capa do canal deu uma mudada. Eu dei um upgrade nele, botei as redes sociais, troquei a minha foto, botei um fundo amarelo diferente. A gente deu uma melhorada na nossa capa. E vendo as redes sociais também, vocês puderam ver que a gente agora tem a fanpage do canal. Eu resolvi criar agora a fanpage porque eu acredito que a gente já está com uma galera bacana aqui apoiando, incentivando o canal Oswaldeira. Então sempre na descrição agora, na descrição vai estar a fanpage do canal, o Facebook. Porque também é mais um meio para a galera ver o canal Oswaldeira. E também vai ser um meio dos vídeos que eu estiver participando de outros canais. Quando o canal participar aqui no canal de uma gravação, a gente vai estar divulgando lá no Facebook. E com certeza vai estar ajudando não só a mim, mas todos os parceiros, canais envolvidos que eu estiver participando de gravação, eu vou estar divulgando. E quando eu soltar aqui no meu canal também, eu vou estar divulgando lá. Então vai lá na fanpage do Oswaldeira, dá essa moral para a gente lá, curte lá. E é muito bacana. E outra novidade também é a nova intro, galera. Eu participei de uma promoção do canal Top News Brasil. Já quero mandar um salve para eles, que eles foram muita gente boa comigo, me atenderam muito bem para a criação dessa intro animada. O canal também da Top News Brasil vai estar aqui embaixo, confere lá. Vira e mexe, eles estão fazendo promoções diferentes para estar ajudando nós aqui do YouTube. E confere a intro aí que eles fizeram para mim, galera. Que daqui para frente vai ser a intro oficial do canal. Confere aí. Então, maneira a intro, gostei para caramba. Personalizada, Oswaldeira mantendo a marca, ficou muito bacana. Essa vai ser a nova intro do canal, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam da intro. E de mais de novidade é sobre o Hearthstone também. Eu estou muito feliz que a gente está conseguindo criar essa comunidade do Hearthstone aqui no canal. Já tem uma galera que vê o Oswaldeira como um jogador de Hearthstone, né? Sempre estou trazendo conteúdo. Então, com certeza vocês vão ver o Oswaldeira mais empenhado aqui. A estar melhorando no jogo. A estar subindo mais no ranking. Meu objetivo é pegar o ranking 10. Quem sabe chegar no ranking 5. Vocês vão ver com certeza a novidade do Oswaldeira. O Oswaldeira mais competitivo. E queria agradecer muito também a parceria que a gente criou aqui entre os canais, né? Hoje nós somos em 12 canais. O que temos em comum é jogar Hearthstone. Nós temos um grupo no Facebook também que já está com 60 membros. E a maioria também tem canal no YouTube Joga Hearthstone. Então, está sendo uma experiência muito bacana. Sempre os parceiros estão aqui na descrição também lá. Confere lá. E devagarzinho a gente vai se ajudando, se juntando e tentando melhorar, galera. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo curto aqui, especial. Estou soltando esse vídeo aqui no sábado. Não sou muito de soltar vídeo no sábado. Mas é... Hoje o nosso canal está com 5.700 visualizações. Estamos com 227 inscritos. E esse, galera, é o vídeo de número 50 aqui no canal, né? Devagarzinho a gente vai construindo a nossa história. E vai construindo a nossa história junto com vocês. O que é muito bacana. Eu agradeço muito de coração. Espero que vocês estejam sempre aqui com os Valdeira. Eu vou estar sempre com vocês, separando um tempo aí para estar comentando, vendo o conteúdo da galera. Vamos estar sempre juntos.